Falta do aço, como é que é? Projeto, ou saga como vocês queiram chamar, .gt, está mesmo na reta final. Lembrando que o sorteio ainda está válido. Cada 15€ em compras sai um cupão, 30€ dois cupões, na autopartes para poderem ganhar este .gt, o .gt que a gente reconstruiu durante este ano, mais a meio do ano até agora. Pode ser vosso, pode ser a qualquer um de vós. Basta fazerem compras e o carro pode ser vosso. Agora, vocês têm-me perguntado muito nos comentários em quanto é que ficou o carro, no total das peças, das reparações, do que é que foi feito. Eu tenho aqui a Dolorosa. Esta Dolorosa, a bem dizer, não está completa. E eu já vos vou dizer porquê. Porque falta aqui coisas que são paralelas aos gastos iniciais. Eu agora vou dizer por alto o que é que o carro levou. Lembrando que eu tenho todas as peças por vídeo, está tudo no YouTube. O que fui comprando, o que me foram patrocinando, o que eu fui arranjando, está tudo em vídeo no YouTube. É só fazer uma pesquisazinha. Eu aqui vou dar uma leve brisa sobre o principal que foi colocado, os preços das coisas. Eu não vou dizer quem é que deu, nem o que é que deu, nem o que é que eu comprei. Porque isso eu tenho tudo no YouTube e estava a ser repetitivo. Aqui vai ser números redondos. Então, números redondos. O carro foi 1.000€. Eu comprei o carro 1.000€, por minha conta e risco, para fazer um projeto para o meu canal. E agora, vocês já vão ver, se eu não tivesse arranjado patrocínios e apoios, a quais esses apoios e esses patrocínios muitos de vocês criticaram. Ah, queres, é tudo à pau e não sei o quê. Malta, eu estou a comprar uma coisa para fazer um conteúdo que não tem dinheiro para o fazer. Tentei inovar para fazer uma coisa diferente, reconstruir um carro de raiz. Felizmente arranjei apoios. Se não arranjasse apoios, estava agarrado. Vocês sabem, não é? Oh, pip. Felizmente arranjei, mas vamos continuar. Carro, 1.000€. Depois temos aqui as trocas de nomes, chaves que eu mandei fazer, as jantes que eu comprei, as jantes que foram baratas. As jantes, por exemplo, tenho aqui, foram 65€. Tenho a legalização das jantes que foram mais 60€. Tenho portos de coisas que enviei para o Eduardo, que entretanto tive que mandar pelo correio e tal. Resumindo, aqui na parte de arranque tenho logo 1.500€ com o carro. Trocas de nomes, chaves, portos de coisas, o envio da cabeça para a Vekomar, etc. Logo aqui tenho de arranque 1.500€. Depois, peças que o carro levou. O carro levou apoio de motor, sensor NOG, transmissões, óleo de motor, filtro de óleo, dar, gasolina, óleo de caixa de velocidades, óleo de direção assistida, tudo líquido e mole, tudo material de qualidade. Seratec, vou material de, vou líquido de limpeza de radiador, vou kit de distribuição, vou pernes de cabeça, termostato, retentor da cambota, velas, óleo e travões do Type 200, que é dos melhores que andam aí. Líquido de radiador Motul, vou segmentos, bronzes, vou kit completo juntas, vou uns tubos de radiador, que só os tubos de radiador foram 280€, vou turbo TD04 do Subaru, manómetro de água, manómetro de óleo, manómetro de turbo, dump valve da Forge, regulador de pressão de gasolina, só o rodador de pressão de gasolina são mais 100€, levou o catauto, o catauto foram mais 140€, embreagem são mais 180€, intercooler foram mais 100€, bomba de gasolina Walbur 255 foram mais 125€, 100€, está aqui arriscado, era 125, acho que ficou a 100. Discos da frente, Brembo, discos de trás, pastilhas, correio de direção assistida, correio de alternador, tensor, topos de amorcedores, a suspensão TA Technics foi 210€, radiador de sofagem, a reparação completa da cabeça na VECOMER, junta de cabeça da antena, etc, etc, etc. Isto foram coisas que eu comprei, que patrocinou-os me deram, autopart, etc, etc, a VECOMER patrocinou também a cabeça, move muito, esses apoiantes, vocês sabem quem são, que eu falei sempre deles ao longo de que fui receber as peças. Mas, aqui em peças, números redondos estão mais 2.800€, a somar aos 1.500, temos aqui números redondos de 4.300€. Mas, calma, isto são as despesas, digamos, diretas, depois temos as indiretas, pá, os furos, o combustível, coisas que foram aparecendo, por exemplo, a torneira avariou, tive que comprar outra torneira, não está aqui contabilizado, inicialmente eu tinha mais patrocinadores, entretanto uns fugiram, não tinha uns que, entretanto, apareceram, lá está, uns saíram, uns disseram que apoiavam e depois acabaram por não apoiar. Ao verem que esses não apoiavam, se calhar outros decidiram apoiar. É mesmo assim, eu já estava à espera disso, já estava a contar com isso. Mas, agora vocês me dizem, ah, mas o carro já está pronto, gastaste 4.300, 4.400€ e o carro está pronto. Não, o carro não está pronto. Porquê? Ainda falta somar aqui, 4 pneus, por exemplo, 4 pneus, números redondos, pelo menos 300€ são, 200 e tal, 300€, não me livro. Na minha opinião, esta linha de escape precisava de levar outra, a gente pôs o catálogo logo à saída do downpipe, mas deveria ter sido posto lá atrás, porque assim fica muito baixo e bate muito no chão. Era mais uma linha de escape, etc. Há coisas que ainda faltam fazer. O Eduardo não teve tempo de montar o radiador da sofagem, porque a gente queria fazer o track day. Ainda falta montar o radiador da sofagem. Está na mala, tem ali para montar, mas ainda não está aqui contabilizado. Este carro, agora, para finalizar, este carro, com o que falta fazer, com o que eu acho que deveria ser feito, com o que já foi feito, facilmente fica em 5.500€. Facilmente. Facilmente. Ainda se quisermos fazer uma pintura, etc. Facilmente fica 5.000€. E vocês perguntam, é pá, tanto dinheiro gasto num .gt? Pois é, malta. Seja .gt, seja um cup, seja um Honda, se vocês fizerem uma reparação de raiz, e atenção, que não está aqui contabilizada, a mão de obra do Eduardo, que o Eduardo fez desde manómetros, à linha de escape, à mecânica, parte elétrica, fez tudo. Essa mão de obra, eu... Ah, mas pagaste isso com um carrinho de ferramentas. Eu dei um carrinho de ferramentas, números redondos, foi 600 e poucos euros. Mas, a mão de obra dele, com certeza, era mais que isso, porque levou muito trabalho, que o carro estava com muita coisa estragada, coisa que eu não sabia. Comprei o carro de 1.000€, com 1.000€ não havia de ser marisco, logicamente. Mas eu, sinceramente, também não pensava que a despesa era tão grande. Mas já tinha metido no buraco, tive que tentar sair dele. Felizmente correu bem. Mas vocês podem ver, números redondos, 5, 6.000€, já tem aqui gastos 3.300, 3.400, com o que falta fazer ainda, com o que, na minha opinião, ainda deveria ser feito depois do carro ficar com o novo dono. Facilmente o carro fica 5.500, 6.000€. Agora vocês veem também, pontos, ETs, Cups, o que seja, no LX, imaculados, todos arranjadinhos à venda, por 5.000€, 4.000€, e dizem que é caro. Grande arrobo, vou comprar um a 1.000€, porque cai muitos a 1.000€. Depois levam. Com um baralho destes, somam tudo, dá o mesmo preço que o outro, e já pronto. Já pronto. Sem truques, tenho aqui tudo apontadinho. Com certeza não falei tudo, se não estava aqui, o vídeo era 20 minutos, mas volto a repetir. No YouTube, estão lá as pecinhas todas, tintim por tintim, isto foi só uma abordagem aos números gerais que ficou este projeto. Malta, fiquem bem, espero que tenham curtido do vídeo, deixem nos comentários se acharam muito, se acharam pouco, se já esperavam valores assim. Só para a gente trocar uma ideia, gosto de saber as vossas opiniões, e para a gente falar um pouco. Eu que sempre que tenho tempo respondo, vocês veem, e gosto de saber as vossas opiniões. Já sabem, subscrevam, partilhem, deixem o vosso like, vamos tentar fazer um projeto para 2019. Não sei ainda se compro um carro, se faço nos meus carros, se vou ter patrocinadores, se não vou ter patrocinadores, se Tomas é quieto, que isto correu bem desta vez, mas a próxima pode correr mal. Não sei, não sei ainda. Este foi uma grande despesa. Pensem só nisto. Imaginem que se eu não tivesse arranjado malta a apoiar. Eu ia despender do meu orçamento 6 mil euros. Provavelmente não ia, provavelmente mudava-lhe uma junta de cabeça, mandava reparar a cabeça porque tinha que ser, metia-lhe pressão no turbo e era até ele partir. Quando partesse, olha, ficava para pisar papéis. Assim foi um conteúdo mais bacana. Malta, vou pôr aqui o burro a trabalhar. Fiquem bem. Este burrinho. Subscrevam, partilhem. E GANDA GÁS, lembrem-se que o sorteio ainda está válido, hein? GANDA GÁS.